E aí, amiga? Alguma novidade? Como é que está sua filha? Tá pelejando, mulher. Pelejando, vê se arruma um namorado. É, mas parece que ela também é um pouco exigente, não é? É, também você sabe, né? Hoje em dia não pode pegar qualquer um. É verdade. E onde é que ela está? Ela saiu pra se encontrar com o rapaz hoje, mas eu acho que vai dar certo, viu? Tava tão empolgada. Provavelmente vai dar certo. Vixe, lá vem ela. E pela cara, viu? Sei não. Calma, minha querida. Vamos ver o que ela tem para nos dizer. Avisa, mãe! Deus te abençoe, banqueira réa. Só que assim as pregas. E aí, minha filha, como foi o seu encontro? Não foi, vizinha. Não foi bom, não. Peraí, minha filha. Você me disse que o rapaz era bom, bonito, a cara do joiná. Qual foi o problema desta vez? Ah, mãe. Eu notei que ele é tão esquecido. Oh, cunha, me diga uma coisa. Tu quer um pai namoral pra dar recado? E aí, minha filha. E aí, minha filha. Tchau, tchau. E aí